Bom, antes eu sempre trabalhei por conta, sempre fui autônomo, mas depois eu comecei o treinamento, começou a mudar a história da minha vida, em todos os termos, no termo profissional, tudo que eu aprendi, é lógico, coloquei em prática, em consultoria com o Sebrae, esteve aí à disposição para me atender, um pensamento maior em trabalhar com funcionários, que eu tinha muita dificuldade nisso, e hoje não, hoje eu tenho seis funcionários, foi coisa rápida na minha vida, e aconteceu extraordinário, foi uma coisa fantástica, o curso nosso me proporcionou muitas coisas. O projeto Setor Segmento do Sebrae tem o objetivo de fortalecer um grupo que tenha características em comum, e dentro dos estilos diferentes de segmentos de mercado, um deles é o artesanato, e o artesanato tem como base a economia criativa, que aproveita do capital intelectual e o capital cultural das pessoas, na criatividade, para o desenvolvimento social. Vendo isso, o Sebrae abraçou, dentro dos projetos, o de artesanato, para promover esse desenvolvimento social e regional, criou-se o projeto Setor Segmento aqui em Leme, e uniu 25 artesãos diferentes para promover esse desenvolvimento. Os momentos de consultoria que eu tive com o Sebrae, teve passo a passo do curso, em que eu não perdi nenhum dia do nosso curso, e você seguindo passo a passo, não tem como errar. A Associação Comercial, a CIL e o Sebrae, são parceiros de longa data, vêm trabalhando em conjunto para o desenvolvimento da entidade empresarial Lemense, O resultado desse trabalho em conjunto, ele é tão evidente que nós percebemos hoje, empresários dentro desse grupo, com um crescimento bastante agressivo, apoio da Associação, o Sebrae sempre conosco, trazendo as novidades, trazendo ideias novas para nós, a gente, sem dúvida, vai construir um futuro melhor para todos. A gestão foi consolidada e deu a possibilidade de eles acessarem mercado. Com isso, o grupo hoje já tem várias feiras marcadas, já estão dentro da área digital, com o Facebook, Instagram, o próprio site e o e-commerce, facilitando que o desenvolvimento deles ocorra e consigam levar a criatividade deles para todo o território nacional. E eu aprendi tudo o que eu sei hoje, e através disso, hoje, o meu negócio expandiu 80% aí. Então, o que eu posso falar para você, resumindo, é que o curso foi excepcional para mim. Eu agradeço a Deus por ter dado essa oportunidade de ter feito esse curso pelo Sebrae.